Olá meninas, no último vídeo trouxe vocês para me acompanhar no dia do aniversário da minha mãe a festas preparativos e fiquei devendo o tutorial, a maquiagem que eu usei então o vídeo de hoje é compartilhando com vocês a preparação na real, se maquiem comigo comecei preparando a pele com o tônico da Ruby Rose, foi a primeira vez que eu utilizei inicialmente gostei bastante, achei ele suave, limpa super bem em seguida apliquei o BB Blur da Tracta, um produtinho que age como o primer, vai fechar os poros e dar uma leve corzinha ao mesmo tempo base, apliquei a Air Power da Make B, uma base que me dá uma cobertura ótima ela tem um fundinho amarelado que eu adoro, segura super bem na minha pele e não craquela então pro dia de hoje é uma ótima opção, carreguei nela corretivo, eu utilizei o da Maybelline, o Instant Age vou deixar a descrição dos produtos todos aqui embaixo no box de informações, tá? espalhei com esponjinha, todos os pontos pra cobrir as olheiras, as marcas em seguida selei e dei uma iluminada com pó banana da Zanf, aquele que tem um fundinho amareladinho como a maquiagem pede uma produção, né? Apliquei bastante contorno, utilizei a paletinha Infallible da Ruby Rose uma paletinha que sempre me salva, ótima e toda hora o marido chama, né? pra ver a roupa, imagina, é a make do alvoroço, é puro alvoroço mesmo ficou super intenso esse contorno, mas depois a gente vai dar um jeito porque, gente, tava muito atrasada, tava muito na correria procurei fazer o que dava na medida do possível e blush, apliquei um blush da paletinha nova da Ruby Rose a paletinha de blush e iluminador, a Perfect Shading optei por um blush com fundinho alaranjado que eu adoro agora vamos pros olhos, eu apliquei a paletinha Matte Diva Eyes a paletinha que eu adoro, já pelo fato de ter esses tons marrons, alaranjados comecei uniformizando toda a pálpebra móvel com uma sombra clarinha beige e depois eu fui esfumar o côncavo, marcar, o côncavo quer dizer, esfumar com a sombra marrom bem clarinha em seguida fui com o tom laranja da sombra da paletinha e fui esfumando todas as bordas com essa tonalidade alaranjada tô falando muito, vocês tão vendo aí no vídeo mexendo a boca porque a Alana tá chamando toda hora essas mesmas duas sombras eu apliquei rente raiz dos cílios inferiores já pra dar um esfumado, um sombeado daquela igualada nos olhos e dramatizada ao mesmo tempo então, lá vai eu de novo dá atenção, olha a roupa dele e ele resolve vir se arrumar logo nesse quarto que eu estou gravando enfim, não podemos perder o foco senão não sai nada e aí continuo esfumando, depois já tá nas sombras e agora eu vou aplicar o pigmento com um toque bem cintilante da Max Love o nome dessa sombra é Terraria apliquei na pálpebra móvel, fazendo graça, querendo me desconcentrar com um pincelzinho fui aplicando e depositando na pálpebra móvel ele tem um tomzinho de cobre que tem um toque de brilho bem suave mas sofisticado ao mesmo tempo falando com as suas gracinhas toda a pasta de espada aqui então fui depositando toda a pálpebra móvel deixando bem uniforme e voltei com uma sombra marrom bem intensa depositando no canto externo e esfumando, trazendo pra dentro esse vai ser o fim da nossa dramatizada nesse olhar, dar um toque de olho noite de olho festa enfim, acho que ficou bem bacana a gente volta com aquele pincelzinho que eu apliquei a sombra laranjinha e esfumei essas bordinhas com o iluminador da Boca Rosa Beauty vou criar um ponto de luz aqui no canto interno do olho que eu adoro essa técnica eu usei um cintilante perolado mais pro champanhe e agora, delineador eu vou aplicar o da Miss Lari fiz um delineado simples, tá? não puxei gatinho não o tempo não me permitia perder tanto tempo de máscara pra cílios apliquei a versão verdinha trópico da Ruby Rose apliquei várias camadas mas ainda assim, make de hoje, perdi os cílios postiços então, utilizei o meu favorito ao Natural 03 da Kiss New York gente, foi uma correria eu não gravei não agora vamos finalizar essa pele com bastante iluminador voltei com o Boca Rosa Beauty optei pelo tomzinho com fundo douradinho gente, olha esse iluminado lindo barrei todo aquele pó que tava selando o corretivo antes iluminando e agora o batom apliquei Delícia da Diversa um nude bem intenso com fundo marrom bem forte make finalizada, gente no alvoroço sem ideia foi o que veio na minha cabeça espero que vocês tenham gostado no final das contas eu gostei como minha roupa era toda preta eu acho que combinou deu certo vou ficando por aqui obrigado pelo carinho se gostou do vídeo não se esqueça clica em gostei e a gente se vê no próximo vídeo beijo fique com Deus e até o próximo tchau, tchau